Eu continuo aqui na Avenida Pensilvânia, no Centro Político de Poder de Washington, nos Estados Unidos e eu estou agora em frente a Blair House, residência oficial de hóspedes do governo americano. É onde a presidenta Dilma Rousseff vai ficar hospedada nesta visita que faz oficial aos Estados Unidos, a Washington e onde encontrará o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nesta terça-feira na Casa Branca. A Blair House fica na mesma rua, na Avenida Pensilvânia, onde fica a Casa Branca, só que tem outras características diferentes. Ela começou a ser construída em 1824 e foi entregue ao seu primeiro dono em 1836. Era uma residência particular de um proprietário particular, que só foi comprada pelo governo dos Estados Unidos pelo presidente Henry Truman, que governou o país entre 1945 e 1953. Ele teve de comprar a Blair House porque, nesta época, ele estava reformando a Casa Branca e se mudou para cá até terminar a reforma. A Blair House é um complexo formado por quatro edifícios, aqui na Avenida Pensilvânia, desse centro político de poder de Washington e tem mais ou menos 70 mil metros quadrados, quase as mesmas dimensões da Casa Branca.